Muito bem, estamos de volta. Palmeiras e São Paulo entraram em campo ontem à noite e foi uma boa noite para os paulistas. É hora de esporte aqui no J Mais ABC. Vamos caminhar então. O Palmeiras fez seu primeiro jogo ontem pela Copa do Brasil e ganhou do América de Minas, como podemos ver aqui no telão. América Mineiro 1, Palmeiras 2. Foi ontem às sete e meia da noite. Lembrando que o Palmeiras estava ganhando de 2 a 0 e aí o Atlético fez o seu famoso gol de honra. Mudando a tabela, o São Paulo conseguiu o resultado que precisava para se classificar para a segunda fase da Copa Sul-Americana. São Paulo 1, Rosário Central da Argentina 0. O jogo foi no Murumbi, às 21h45min. E o São Paulo no fim do jogo ainda teve dois jogadores expulsos. Mas isso a gente vai ver depois dos gols que o Plaza preparou para a gente. Solta aqui. Ah, não tem os gols agora? Não tem os gols. Então está certo. O São Paulo já se classificou e espera o sorteio para saber seu próximo adversário. O Palmeiras faz o jogo de volta daqui duas semanas com o Atlético América de Minas e leva uma boa vantagem para São Paulo. Afinal de contas, ele ganhou de 2 a 1 fora de casa e essa vantagem é tranquila. Continuando falando da Copa do Brasil, Corinthians e Santos entram em campo hoje. O Corinthians, como podemos ver, vira aqui que vai ter a tabela do Corinthians, recebe o Vitória daqui a pouco. Olha, daqui a pouquinho. 7h30min contra lá na Arena Corinthians. E agora nós temos o Santos enfrenta... O Corinthians enfrenta o Bahia e depois tem o jogo do Santos também. Mas tem os gols aqui. Esse jogo é do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, o América de Minas, que eu falei dos gols. Vamos ver o que o Plaza separou aqui para a gente desse jogo Palmeiras e América de Minas. Roda aqui. Pela Copa do Brasil, o Palmeiras foi fazer seu primeiro jogo lá em Minas contra o América Mineiro e se deu bem. Borja precisou de três oportunidades para fazer um gol. Na primeira, ele não conseguiu domínio e rolou para Dudu, que finalizou para fora. Já na segunda, Dudu quem fez a jogada e tocou para ele, que perdeu o gol praticamente sem goleiro. Na terceira, não dava mais. Lucas Lima recebeu de Dudu e cruzou. O colombiano conseguiu desviar e fazer o primeiro gol do Palmeiras. Já no segundo tempo, Borja, quem foi o garçom e cruzou para Keno, que deu um toque bonito embaixo das pernas do goleiro para fazer o segundo gol do Palmeiras. O América ainda conseguiu diminuir depois de um vacilo de Antônio Carlos na saída de bola. Serginho, ex-Santos, conseguiu deslocar Jailson e diminuiu o placar. Já em São Paulo, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor jogou contra o Rosário Central e conseguiu fazer o resultado que precisava. Diego Souza fez o gol meio sem querer depois de uma jogada de Lisieiro e finalização de Reinaldo na trave. No fim do jogo, dois jogadores do São Paulo ainda foram expulsos. Cueva, depois de acertar um chute no jogador argentino e Petros por uma entrada violenta em outro jogador. Que coisa, hein? Bom, mas o São Paulo fez o que precisava. Feijãozinho com arroz e conseguiu se classificar. Então está aí a nossa coluna esportiva para você que curtiu tudo aí e gosta de esporte. Daqui a pouquinho o Plaza vem com o programa de esporte, o Esporte Mais, e vai contar um pouco mais sobre toda essa rodada e os jogos de hoje. Quando ele começar, o jogo do Corinthians já vai estar rolando. Quando ele começar, o jogo do Corinthians já vai estar rolando. Quando ele começar, o jogo do Corinthians já vai estar rolando. Então, vamos lá. Obrigado.